Boa noite galera, admiradores do canal da Pioneer Advance Shop Aqui é um Ford Ranger da modelo novo, instalando uma central multimídia X-Droid 2, com processador octa-core, 2GB de memória RAM, 16GB de memória flash Um belíssimo produto, com TV Full HD Mantém todos os comandos originais do veículo Bem como o SYNC Só segurar aqui Ou você pode acionar o SYNC pelo painel Telefone Telefone Então mantém toda a originalidade do veículo Um excelentíssimo produto Aqui também tem todos os aplicativos do YouTube Vamos ligar a iluminação aqui para ele acender, para ficar bonito Também ele marca as informações do ar Do ar digital do veículo Você pode também acionar por aqui Ele liga o seu ar Porque quem tem internet aqui está um sinal muito ruim Enquanto ele carrega o vídeo, vamos testar a câmera Ele mantém a câmera original e habilita o sensor Na tela, você pode mudar o estilo de sensor Padrão, padrão Vox, padrão Mercedes, padrão BM Clientes que eles padrão BM Bem com assistente de condução Quando você extece o volante Isso também mantém Esse veículo nós fizemos a instalação da câmera frontal Pode desengatar a rally, acionar a câmera frontal por 10 segundos Ou até você atingir 20km Isso aí, agora o videozinho do YouTube carregou Aqui nós acabamos a noite pessoal E aí acabou Não ficando com a imagem tão boa para vocês Isso aí Então isso aí Os botões aqui são touch também Os botões frontais Então, um excelente produto Você pode acionar a câmera frontal a qualquer momento Pelo aplicativo na tela Aí você faz o manual O tempo que você achar que deve Te ajudando O e, Spotify, o Diesel, o YouTube Bluetooth Processador muito rápido A tela grande, 10 polegadas Então isso aí galera Para mais informações aí, dúvidas É só entrar em contato conosco Mantém também o computador original Do veículo Não perde nenhuma função E aí a gente vai encerrando por hoje Os trabalhos Se tiver alguma dúvida aí Alguma pergunta É só entrar em contato E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto